Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do C das Estrelas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só um momentinho, que alguma coisa começou a tocar aqui. E há algumas restrições com relação à música. E nós não queremos que a nossa gravação saia do ar. Boa noite, Cati, Deni, Drica, Denise, Delgado, Cláudio, Lucy. Amo vocês, muito feliz de vocês estarem aqui. Matheus, nossa live hoje seria em trio, não vai ser em trio de novo. Gente, quando a gente segue a energia, é muito interessante. Porque a gente permite que as coisas sejam do jeito que são. A nossa querida Kiara teve um contratempo. Da outra vez foi a Marise. Não há problema algum. Marise já chegou, já aceitei. Lindona, você não aparece pra mim? Tá tudo preto. Então a gente fica tão feliz quando a gente faz esses encontros. Quando a gente consegue promover esses encontros com... Com esses seres maravilhosos de luz. E a gente expande ainda mais. Quando a gente já tem... Já aceitei a Marise duas vezes. Vamos ver se agora funciona. Quando a gente entra nessa conexão... Ai, tem tanta gente linda aqui entrando. Gente, sejam muito bem-vindos. Amo vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Você entende de novo? Marise deve estar com alguma questão lá. Tecnológica que já pediu três vezes. Linda, sua tela está toda preta. É como se você estivesse sem câmera. Vê se sua câmera está obstruída por alguma coisa. Se está tampada. O que é que está acontecendo aí? Porque pra mim não aparece você. Aparece a tela cortada ao meio. A parte de baixo seria a sua imagem. Vamos de novo. Aceitando, aceitando. Vamos que... O impossível! Pelo amor de Deus! Eu quero entrar. Dá licença. Eu sou a presença divina. Credo! E apagava tudo aqui pra mim. Muito bizarro. Bem bizarro. Sei lá o que está acontecendo. Está tudo certo. Você já está muito bem-vindo. Obrigada, amor. Que delícia. Estava aqui contando pro pessoal que a Chiara teve um contratego e hoje é ela que não pode vir. Faz parte do show. É sempre assim. É verdade. Mas, ó. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu coloquei um outro fone aqui. Se der ruim, eu troco aqui. Tá bom? Perfeito. 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 Maravilhosa. Assim, eu preciso ser muito, muito, muito honesta com você. Acho que faz uns três dias que eu não ando conseguindo raciocinar muito, tá? Então, assim, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, né? Mas, claro, sempre com muito amor. Mas eu ando realmente... Eu até brinquei com o meu marido hoje porque ele falou umas coisas. Eu estava longe. E eu, nossa, parece que eu tomei cinco garrafas de vinho. Ele, que bom que você parou de beber, amor. Porque, realmente, você está... Eu só ria o dia inteiro, ria. Falei, o que está acontecendo? Então, desculpem se o raciocínio lógico demorar para falar. Eu vou no flow do que tem que ser trazido, tá bom? Porque, realmente, está demais. Eu estou... Para essas questões. Então, meu filho, se minha mãe volta da quinta dimensão, pelo amor de Deus. Vem aqui para a terceira. A gente está falando com você. Volta aqui, né? Ei! Eu falo, mas tem que estar aqui? Tem que... O Matheus... Eu mando as coisas para o Matheus e ele diz assim... Olha, a data está errada, o dia está errada, ele vai desculpando aí. Está igual. Está igual. Eu estou aqui fora do que... O que estão falando é que é a nova terra, né? A gente tem que se entregar ao processo. Sair muito dessa estrutura perfeita que a gente criou. Não é que de perfeita não tem nada, mas assim... Muito estruturada, muito formatada. E a gente se coloca dentro dessa caixinha de que tudo tem que funcionar. Mas o que eu acho muito legal, sabe, Marisa? É que a gente já não leva a sério mais muita coisa, né? Foi errado, ok. A gente conserta e não vai para a culpa. Eu acho que isso é um grande progresso. É tão legal você falar isso, que eu tinha um telefone antes da gente começar, porque eu já estou sentindo uns unidos bem fortes, mas maravilhosos. Nada que machuque, mas muito forte, assim, das naves, né? Tinha um telefone que ficava me ligando, me ligando. E o cara, esse telefone é nem me atender do Paraná, nada a ver. E aí eu atendi. Era de uma internet que eu tenho em casa. Você não efetuou o pagamento no dia 10? Mas como não? Paguei. Aí eu fui ver, gente, eu não paguei. Falei, ah, não paguei. Ah, tá bom, eu vou pagar. Assim, 10 dias depois. E eu, nossa. Mas como? O que eu fiz no dia? Porque eu sempre... Nossa, eu trabalhei, esqueci. Eu só trabalhei. Eu tava ali, fui ser mãe, fui trabalhar, fui fazer as coisas, fui viver. Fui viver, fui tomar um copo d'água, fui comer um negócio assim... E assim, e não deu aquele peso de... Ah, legal, tudo bem. Foi bom, a gente faz, pronto. E tá tudo certo. Exatamente. Anja, hoje tem um portalzão, né? Foi ontem. Ai, gente, não. Olha, a turma tá rindo aqui. Eles tão falando, vocês são o portal. Mas ontem foi ontem mesmo. Você tem toda a razão, minha anja. E como reverberou pra você esse portal? Ai, foi lindo. Eu tive uma live com a Kiara, né? Lá no canal dela. Nós falamos de prosperidade, espiritualidade e ascensão. E depois nós fizemos o portal juntas, né? Que analisamos juntas no portal. Porque eu tenho as sessões energéticas, né? E aí, como era um portal assim, estrelante, digamos assim, que é o Equinócio. Ela veio fazer comigo. Foi assim, hiper, ultra, mega, maravilhoso. Maravilhoso. Como é sempre estar com vocês. Que lindo. E como é pra você que já ascensionou? Eu? Vixi, tô meio assusto agora. Eu tô no processo ainda, meu amor. Mas pra mim, as coisas são tão naturais. Que eu, às vezes, até me questiono. Isso é bom até falar aqui pras pessoas, né? Porque elas podem acreditar que as coisas que acontecem naturalmente na vida delas não são reais. Porque são simples, né? Então, assim, às vezes eu me sinto tão conectada que eu sinto que eu não tenho a necessidade de formalizar uma conexão. Eu acho que isso é muito fluido, muito simples. Sabe por quê? Porque eu confio e eu sei. Então, quando eu falo com eles, assim, um segundo, um minuto, eu tenho certeza que aquilo vai ser feito, né? Que aquilo já está acontecendo. Então, isso pra mim é... Às vezes eu até me culpo dizer assim, gente, mas tem que ter uma formalização maior, porque não sei o quê. Mas eu não sinto que tem que ser, sabe? É a minha mente que diz que precisa ser. Mas eu não formalizo, né? Eu olho pra essas criaturas todas, sabe? Como nossos irmãos verdadeiros, né? E como se estivéssemos... Como se estivéssemos... Não, nós estamos todos no mesmo plano, né? Eu não consigo colocar, assim, muitas barreiras de diálogo, de conversa, sabe? Pra mim as coisas fluem. Eu falo com ele como se eu estivesse falando com você, como se eu estivesse falando com meus filhos, como se eu estivesse conversando, sabe? Mas, assim, boa noite, bom dia, né? Por favor. E ok. E ok. Bom dia. A mãezona tá aí, né? Com você. Ela quer te falar uma coisa. Por favor. Escuta aí dentro do seu coração a verdade que a gente duvida em acreditar do que já aconteceu com você. Aí, uns de tempo, você só tá lembrando a mão. Seu som não tá bom. Não tá bom o som? Não, ficou falhando pra mim. O fiozinho nunca faz. E agora, tá melhor? Tá bem melhor. Tá. Da mãe Maria falando uma coisa que precisa, né? Ela fala muito que a confiança, não a confiança mental, a confiança total, de crer já na luz estabelecida, que não existe um caminho, existe apenas o ser. Que já foi alcançado por muitos trabalhadores que aqui estão. E que eles sugerem, mas seria o ideal, mas eles sugerem que a gente, de uma vez por todas, se unifique a um ego que coloca a gente pra baixo numa humildade descabida, não acreditando nessa verdade. Sim. Que já aconteceu. A ascensão pra todos nós. Só que somos nós quem escolhemos enxergar. A construção desse caminho é a desvalidação do ego que coloca a gente numa engrenagem cultural muito antiga, muito retrógrada. Ela tá pedindo pra gente jogar no lixo. todo mundo já é. E muitos já o são. Que tá acontecendo exatamente agora que essa mensagem, ela falou que foi passada em um livro que foi canalizado por uma das filhas dela. já aconteceu, Bete, filha. Parem de criar caminhos e assumam suas posições. porque vocês criam um senso de perfeição de um ideal de ser um alguém ascenso. e se eu disser que ascenso é só passar a amar todos os dias e querer um mundo muito mais feliz. É compreender cada um que passa. Hoje, o dia inteiro estava a observar os grupos. E como estamos fazendo bastante resgates dos fractais, dos nossos pequeninos, eu estava a observar todos vocês de uma vez só. E esta unidade, esta filha amada estava lá a fazer as unhas, os pés. e ela falante vendo alguns bloqueios no ser, na filha amada também que estava ali prestando um serviço e ela simplesmente não entrava no fluxo do que este canal gostaria. Então, simplesmente, ela parou e disse mentalmente eu te amo como tu és. Ai, eu chorei. Porque é disso que se trata a transcendência, a ascensão. Aceitar ou amar nesta simplicidade. Então, eu te pergunto, filha, em seus sonhos você sabe que voltou com frescor. já não aconteceu com você? Está na hora de vocês se posicionarem. Precisamos desta radiação em seus corpos físicos, em união. E não é nada, é excêntrico, é só o amor. Sinto o que está acontecendo aqui, eu estou vendo e trepida, não é mesmo? e se expande como um gigante balão em toda a parte. Você e todos os outros canais. E você sente em volta da Terra. Esta é você. Você se sente o todo com o planeta. Vocês se sentem o todo com o planeta. Basta amar. Não é ver, não é sentir tudo, ver tudo. Vocês têm ideias muito pequenas ou uma certa com todo o amor, filhos e filhas. Uma certa arrogância de achar que sentir Deus é ser um gênio que sai por aí dizendo, realizando cálculos. Não é assim. você sente os cálculos, mas você não sai por aí na vaidade por dizer coisas belas para saciar os erros. Você só ama as pessoas como são. Estes são os mestres ascensos, então entendem que existem muitos deles já despertos na Terra. E a flutuação veio com tudo esta semana, não é mesmo? Ah, o canal amado diz estar em Nárnia. Um filme adorável que vocês têm na Terra. Aliás, muito bem inspirado, porque existem mundos e reinos bem parecidos. que nada é à toa. A flutuação é exatamente o que vocês estavam conversando no início. Nós estamos remodulando e treinando vocês. Lembra num tempo remoto quando as oscilações sejam as dores, os resgates ou a amplificação de suas consciências causavam um certo tipo de ardor, não era mesmo? E quanto mais vocês sentiam amor, mais vocês sentiam forte aquele peso de despencar. Então, nós fomos modulando, treinando, cuidando para que vocês se nivelassem nesta etapa que agora vocês têm consciência do eu e entendem a responsabilidade de um novo direcionamento para com seus magnetismos. Certo? E nós estamos num afinamento de destrezas, muito puras, pequeninas e grandiosas, ajustes elétricos pontuais, onde nada escapa. Nenhum segundo de sua respiração dessa existência e de outras, vamos supor que vocês mudem ou alterem seus sentimentos a cada uma hora de respiração, ou muito menos do que isto, mas pense que nós estamos realinhando todo o teu eu juntamente com vocês mesmos nesta linha do tempo que não há um tempo. Então o trabalho é imenso numa única existência. As pessoas que escolheram lembrar que já são acesas, elas unificam e trabalham no raio dourado circulando nesta sabedoria porque são seres que e você a mais pontual possível meus filhos e filhas não voltam em planos regenerativos. Vocês vão direto ao trabalho. Vocês estudam muito sobre os chorrans. vocês são os chorrans. E muitos anjos, muitos arcanjos lado a lado. Por vezes até uma pessoa que está morando na rua e que vocês dizem pobre coitado. Tem muitos arcanjos por ali fazendo o papel deles. Disfarçados de si mesmo apenas renascendo para fazer com que vocês se lembrem de quem vocês são. Adorável, não é mesmo? É assim que é o plano divino. É assim que é o plano divino. Então eu pergunto para vocês no que vocês acreditam hoje? Vocês acreditam vírgula por vírgula das canalizações que são trazidas? A maioria diria que sim. Mas eu pergunto vocês trazem para suas profundezas cada palavra e codificação que é trazida? está no momento. E realmente é um grande momento. É um grande momento. Apenas basta perceber com mais carinho desta verdade que está sendo revelada sobre vocês. Entoa em amor aonde quer que vocês possam ir e não haverá esforço algum para tal. mas comecem por si. Os flutuantes, os ascensos são sim ascensos. São sim ascensos. está na hora de cerquer. Está na hora de acreditar mais. É assim que é. então eu gostaria de convidar vocês. pode só vou esperar você voltar. Eu quero fazer um convite a vocês. Eu continuo a comunicação, filha. Eu estou aqui. Eu sempre estou aqui. Eu, meu filho, Sananda, Nada, os queridos, todos por vocês. Trazendo uma radiação única de quem vocês são. deixem vir na emoção. Deixem vir na emoção o nosso canto de glória que existe em seus corações. o nosso colo de retorno. E percebam a radiação aumentando cada vez mais. É uma presença de você com você mesmo. Numa expansão sem fim. Não neguem se amar. Não neguem de amar o outro. Apenas percebam o que existe aí dentro e notem como um túmulo luminoso acima de suas cabeças e abaixo de seus pés. Conectando vocês à amada consciência da Terra e a todos os níveis dimensionais de uma vez só. Apenas vejam em seus corações esta verdade. Vocês vivendo em todos os níveis em diversas formas ao mesmo tempo porque o tempo não existe. Uma modulação circular onde presente o passado presente o futuro caminham juntos como se você pudesse logo ali ver teu passado e percebam que é possível ver arestas um pouco acinzentadas iluminem com a chama dourada e verde iluminem com a chama da ressurreição que é a cor rubi apenas sejam as sete chamas todos os dias de sua vida e neste recôndito de memórias conglomeradas que racionalmente estão repartidas mas aqui neste momento não há repartição e vejam todos vocês ao meu lado ascensionados seus eus já conectados com a tua verdade e percebam os seus eus que vocês chamam de superiores descendo este túmulo luminoso até seus corpos físicos e hoje vamos um pouquinho além vejam de frente em suas mentes este eu luminoso veja você e deixe-o adentrar ao teu corpo físico percebam o que acontece e notem que não é nada diferente do que vocês são porque esta é a verdade vocês são um em simbiose única com ascensão vocês são esta consciência amorosa e seus eus dizem em teu coração eu sou o que você é e você é o que eu sou no amor da fonte criadora que é este o lugar de vocês não há caminho não há forma quando se está humano se escolhe uma forma uma maneira é claro mas quando você se desloca para fora do corpo você vê que as formas são apenas aventuras e entretenimento de um enredo do qual você já escolheu para si é igual assistir um filme mas já sabendo do final vocês já fizeram suas escolhas vocês não sobem até o eu superior o eu superior está aqui esta é a verdade aqui então se digam filhas filhos para aumentar o percentual de confiança em seus corpos físicos eu hoje sou o meu eu superior aqui agora eu sou eu não chego lá eu já estou eu escolho acreditar com toda a força que há em mim e parte minha que não acreditar eu comando que passe a acreditar agora porque me uno hoje neste instante com toda parte separada que meu corpo físico acreditou na fonte criadora que sempre habitou em mim agora para sempre lembrança contínua eu jamais esquecerei de quem eu sou eu sou a informação eu sou a força do universo eu sou o amor eu sou a realização eu sou a conquista eu sou a fraternidade eu sou o arco-íris eu sou o sol eu sou a terra eu sou as galáxias eu sou o alfa e ômega eu sou eu sou eu sou vocês vocês são meus filhos e filhas obrigada por acreditarem tanto em mim mas peço com todo amor para que passem a realmente acreditar que vocês são a mais pura transcendência universal confie em vocês também confie em vocês também confie em vocês também Maria Sananda Nada Samuel Hilarion Rovena Paulo Veneziano eu tô aqui eu tô aqui todos os irmãos e irmãs que trabalham lado a lado na mais plena sabedoria deste orbe seráfes bem estamos todos aqui família Atlantiana Lemuriana Adiante Elohim Estebas Pleiadianos Andromedranos Lirianos Morianos Venusianos Samadu Kumara O retorno do amor se instalou na terra agradecemos Gratidão a você e a todas essas consciências maravilhosas que incansavelmente estão conosco e que fazem parte de nós tô aqui num calor imenso Amada Irmã só mais um instante que estamos reprogramando a unidade sem problema estamos apenas vivendo na gratidão no amor na paz na clareza para todas as consciências para que nós possamos receber dessa luz dessa conexão com seu próprio ser com seu eu superior com seu essencial podendo ancorar conscientemente todas essas habilidades que são do ser trazendo trazendo aqui para a terra o céu Bete me ajuda diga meu amor nossa eu vou desmoronar voltar assumindo a consciência da Marise retomando cor tentando respirando nesse momento em que você está aqui Marise voltando chegando retomando seu corpo sua consciência enquanto Marise da Lino voltando voltando obrigada desculpa esse é o processo da entrega total ai nossa pensei que meu cérebro estava virando do avesso foi a coisa mais muito forte ai muito forte como é que fala né vamos deixa eu até pôr uma luz vermelha para eu aterrar aqui paneta amando paneta amando não é sério preciso pular o que foi isso um gosto metalizado na boca amor isso é amor nossa é o amor que a gente ainda está começando a experimentar isso isso como que eu vou te explicar mole tô mole mole sentindo muito amor por vocês como que vocês fossem meus filhos de verdade amando cada experiência cada jeitinho cada probleminha quando as pessoas veem como tá não tem peso tem divertimento como uma mãe sabe como é que a gente vai resolver isso é como se eu sentisse o jeito de vocês sabe como se fosse importante o jeitinho que vocês piscam o jeitinho a cor do batom que vocês gostam de usar ou a cor de roupa que vocês gostam eu tô sentindo como cada gosto assim como se tudo importasse como se eu quisesse realizar todos os sonhos das pessoas de uma forma sabe só pra agradar até quem fuma vai querer um cigarro eu vou te dar porque eu te amo muito tá o problema é teu mas eu te amo nossa que amor é esse nossa é realmente indescritível e a gente só tem vontade de compartilhar esse é o mundo da colaboração da unidade isso onde a gente consegue expandir do nosso ser da nossa essência e a gente deseja que todos os seres estejam conscientes dos seus estados e da sua divindade pra acessar cada dia mais esses estados plenos de paz de amor de alegria de felicidade de compaixão de harmonia e a gente começa a vislumbrar a realização desse sonho onde cada dia mais pessoas se encontram consigo mesmos com sua própria luz e cada dia mais pessoas vibrando pelo amor pela paz cada dia mais pessoas saindo dos padrões antigos e conseguindo acessar esses novos padrões que são os padrões do ser e não os padrões da terceira dimensão da humanidade que nós viemos vivendo aqui nós estamos aqui pra transcender o que a gente viveu na TV e acessar o que a gente é em essência que é amor e que é paz e é por isso que a gente diz assim sabe tudo que você deseja pra sua vida tudo que você escolhe pra sua vida se você for pelo caminho do seu coração se você for pelo seu caminho de paz se você colocar amor naquilo você consegue tudo porque tudo chega até você você não precisa correr atrás de nada porque tudo é um direito divino você é uma fração da divindade você tem direito a isso não é favor não é merecimento é seu você só precisa expandir pra receber esse expandir é você se abrir pra receber você se crer como é que eu posso dizer assim dono de tudo isso porque isso é seu a gente tá muito acostumado a olhar e acreditar como a mãe Maria falou no nosso ego que nos faz sempre parecer menor mas o que o ego faz o que a mente faz é a comparação a gente não pode ser maior nem menor se a gente não tiver comparado com alguma outra quando a gente sai da comparação a gente consegue entregar porque somos todos iguais embora diferentes nesse momento na realidade mas somos todos iguais e somos todos exatamente eu falo isso direto Bete assim quando eu sei que é comum ficar do ego né as pessoas compararem por um alto ou baixo e sempre me vinha muito forte é todo mundo igual fala que é todo mundo igual as pessoas vinham ai nossa mas você tá ali não é igual você é igual eu vejo a mesma luz ai quando é que você vai acreditar nossa mas você é super iluminada você também é caramba quando é que você vai acreditar quando é que você vai abraçar essa verdade e eu falo pra mim eu também tô tô aqui né no processo que eu criei na aventura que eu criei hoje mesmo isso tomei uma paulada de carinho eu falei deixa eu anotar aqui pra eu lembrar isso aqui na próxima sessão com uma grande irmã que eles tinham intuído eles falam você não precisa anotar você vai lembrar o cara para de racionalizar você vai lembrar eu tá Marisa aumenta mais eu achei que eu tava arrasando não você tá indo bem mas nós estamos só mostrando mais e mais e mais porque não para não é confiança egoica ela não ela ela não tem uma dimensão ela é tudo ela é tudo ela é certa ela é alta ela nem cabe em você porque você entende que você não é você você não tá igual esse tubo que a Maria falou eu vi a gente tototototó em várias dimensões e era um era uma espiral muito incrível como se a gente se encontrasse com o nosso com um holograma num tempo né sabe assim hã? que que é isso? parecia uma bagunça mas tudo bem perfeito uma uma cirandona né tão lindo nossa tudo tá aqui em cima embaixo dentro do lado do outro e o nosso eu superior que a gente não sobe uma escada né pra chegar nele gente eu acho que mais claro do que todos eles foram assim muitas naves era um monte né Bete aqui um fluxo de energia muito forte trazendo pro nosso coração ai eu não vi não precisa você sentiu no teu coração as células trepidarem a quentura quando principalmente quando o eu superior veio assim o que que foi isso? o que que foi isso? as mãos queimavam nossa que lindo que lindo é muita energia é muita é muito forte e assim se a gente se permitir receber né fazer essa conexão eu sempre digo assim todos aqueles que estão nesse tipo de lives né acompanhando buscando essas pessoas elas já estão se abrindo elas já estão se abrindo né agora se a pessoa não escolher tá tudo certo também a gente não vai amar só quem tá escolhendo tá no mesmo caminho que a gente exatamente cada um e cada um vai se conectar com um tipo de energia mesmo estando no caminho e tá tudo bem existem existem as famílias de alma né e elas vão se aproximando isso não significa que essas famílias estejam separadas porque tudo é um mas nessa realidade mas nessa realidade que ainda estamos um pouco imersos a gente ainda vê como se fossem coisas separadas como se fossem pessoas separadas como se fossem famílias separadas como se nós viéssemos de determinado planeta e isso excluísse todos os outros exato quando não era verdade né a gente pode ter uma origem estelar mas a gente já passou por tudo e a gente já vivenciou tudo e a gente já experimentou muita coisa e hoje uma fração nossa tá aqui experimentando isso e a gente tá recebendo essas mensagens pra que essa fração nossa possa se juntar a outras frações que já tenham mais consciência pra que a gente possa se abrir pra receber mensagens dessas frações que estão em outras dimensões e cada vez a gente se unir mais a elas aqui fazendo esse papel que nós vimos fazer aqui porque muitos de nós estamos aqui em missão em missão de amor e quando a gente chegou aqui a gente esqueceu que a gente veio em missão de amor e agora a gente está relembrando essa missão de amor e quando a gente relembra essa missão a gente tem que ter contato com o amor que a gente veio trazer e eu sou muito grata eu sou muito grata muito grata também pra todos esses seres lindos maravilhosos que estão conosco o tempo inteiro e que a gente não pode duvidar e acreditar que estamos sós porque nós não estamos sós nós estamos sempre acompanhados sempre sempre amparados sempre auxiliados mas cabe a nós abrir o nosso campo pra que eles possam chegar cada vez mais próximo de nós e a gente então perceber e receber mais dessa luz e a luz é a informação e é a partir dessa informação que a gente vai tomando tendo clareza de quem somos pra poder dar o próximo passo sem pressa cada um no seu tempo dando os papos que são possíveis pra cada um tempo Bete eu preciso te falar o que tá acontecendo agora aqui é é a minha declaração pro mundo é o meu eco pro universo já que nós nos tornamos confederadas né irmã nós não somos mais seres hostis a gente não quer mais fazer mal pra ninguém conscientemente eu Marise Dalino Ribeiro quero primeiramente agradecer esse corpo que me deu a oportunidade de ascensão quero agradecer cada célula que se regenerou enquanto não tinha consciência eu pensava de uma forma descabida e agia de uma forma descabida eu quero agradecer a minha mãe o meu pai dessa existência a Roseli Martins Dalino e o Geraldo Ribeiro Barbosa Júnior por ter me dado a oportunidade de vir e suas almas sucessivamente eu agradeço todos os antepassados todos que trouxeram essa somatória de quem eu sou e agradeço especificamente esse planeta mergulhando fundo primeiro nas águas porque eu me sinto lá num reino completamente submerso mas com tanta inteligência com tanta fluidez com tanta leveza eu agradeço esse mundo aqui na terra que traz brilho limpeza regeneração para todos nós e sem falar do belíssimo divertimento os grandes mergulhos que nós podemos dar no nosso imenso mar eu agradeço as montanhas e toda a natureza suas flores seus frutos todas as formas de plantas que trazem de uma certa forma a lembrança que nós somos a própria cura de quem somos não só espelhadas nas plantas mas também em cada célula do nosso seio eu agradeço cada afeto que foi gerado por todas as mães em todos os tempos desse planeta trago hoje a purificação de todas as memórias que existem nessa terra que eu sinto e vivo no meu corpo hoje as memórias de antigamente limpando através de mim as memórias de dor mas sem dor porque hoje eu escolhi o amor e é verdadeiro é sincero é simples é humilde eu vivi nesse tempo e eu sei o que nós passamos e tá tudo bem porque o amor sempre esteve lá para nos ensinar a voltar pra casa então hoje o meu eco é de limpeza de purificação honrando nessa força também todos os dados e informações que se encontram nos registros dos corpos que vivem nesta terra de todas as almas tanto inseridas como humanos quanto as que não estão manda o eco porque hoje eu sinto o amor em meu coração e falo com sinceridade e este é o meu eco e a minha declaração a amada terra e todos os irmãos que estão aqui nos assistindo muito obrigada por todo o trabalho obrigada Gaia e obrigada a todas as nossas partes que estão dimensionadas em outros planos muito obrigada hoje nós estamos em união com todos vocês porque verdadeiramente e sinceramente eu me sinto um com cada um que vive que suspira em qualquer parte deste universo muito obrigada obrigada por deixar obrigada por deixar que coisa linda agora é só ventar deixa aí eu recebi eu recebi uma canalização em uma das sessões que eles diziam mais ou menos isso eu não lembro das canalizações todas mas lembro de pequenas fracenas não é? é com a brisa que vem e que perpassa por nós e que nos preenche e que isso é o amor que a gente só precisa permitir que essa brisa chegue até nós e que perpasse por nós e nos preenche e nos envolva que isso é o amor que isso é o amor eu tô indo até aí te abraçar minha irmã eu aceito eu recebo eu agradeço pra expressar a minha felicidade por esse grande momento que a gente tá vivendo que a gente tanto lê em livros e de repente você sente aqui é o maior das felicidades eu tô bem emocionada e contente porque você não tem mais vergonha de nada você sabe que tudo é né a gente não precisa sair por aí falando que a gente é ET porque na verdade no fundo todo mundo é vai saber esse não é o grande ponto o grande ponto que a gente saiu daquele ponto de vista daquele ponto que a gente achava que a gente tinha que provar a nossa opinião e que a gente tinha que ter um lado e que a gente precisava mostrar para as pessoas o que somos e o que não somos a gente é e quem tiver pronto para estar com a gente está quem não estiver também é isso e a partir desse ponto que a gente consegue enxergar a luz do outro todos os nossos conceitos e preconceitos desaparecem porque o outro é luz e a gente não tem mais que despedir exatamente nossa e o cardíaco aqui que coisa mais costosa ai eu quero eu quero ficar assim todo dia gente estou me segurando para não falar mole vamos marcar lá de todo dia nossa tomei uma rabada ó tomei uma aqui foi só não é porque vocês não querem ué queira queira agora tomei segurando aqui para sustentar porque não ó vocês sabem que eu sou muito honesta a vontade até assim ó com a coluna toda me deitar aqui no chão e ficar quietinha jogada no chão mole eu hoje estou bem gripada e assim só fiz mesmo o que eu tinha marcado como agenda externa minha agenda interna ficou parada eu permitia o meu corpo simplesmente descansar isso isso é importante eu acho que eu utilizo a gripe né eu crio uma gripe para eu parar maravilhosa esse é o jogo você sabe bem o xadrez do jogo carme pois eu não paro os meus filhos dizem assim mãe você não consegue parar só que você não para mas deixa ninguém ficar quieto também então como se eu estivesse puxando todo mundo não é para também estar no movimento e aí eu volto lá para trás e eu vejo assim que essa frase é muito recorrente né das pessoas me dizerem você não para você não para você não para você não fica quieta você não não descansa e aí de vez em quando eu crio essas situações para eu parar para eu descansar e até para eu permitir ser cuidada né e é tão gostoso isso né vai lá e para a permista é um outro exercício nosso né ir para a permissão a permissão de ser o que é de viver que está ali disponível para a gente naquele momento sem cobrança eu já me cobrei muito hoje não hoje eu já deito e digo assim ó vou descansar e descansa Bete eu estou assim você é uma grande sábia né e as mensagens que estão as pessoas falando aqui cada mensagem linda que estão escrevendo aqui quanta conexão de vocês né eu só agradeço por isso agradeço foi um grande presente a gente se encontrar nossa foi nessa vida e tudo tão rápido né tão rápido e a gente já se conhece pessoalmente ah é a gente já se viu a gente se encontrou a gente se abraçou a gente já se vê foi literalmente de novo em Júpiter né quando se encontrou porque foi muita energia eram muitos trabalhadores da luz juntos né a Tânia a Rosalete todo mundo a Nívia a Maíra a Cláudia o Daniel a Keurin o Cris a Sabina nossa mó galera né então assim a Nívia sim muita gente então a gente a gente nem conseguia falar direito né Beth isso era uma coisa vamos sentir o que que é isso foi uma explosão de luz naquele Rio de Janeiro né que tava precisando bastante de ajuda tava pesado aquele lugar por mais encontros assim né minha irmã a gente tem que pelo menos o próximo encontro vai ser em São Paulo pelo que eu tô dentro você vem pra cá possivelmente você me avisa me avisa pelo amor de Deus que eu vou te dar um agarrão a gente vai jantar vai dar risada vai meditar fica no abraço demorado que delícia é uma honra viu Beth e cada um de vocês que estão aqui foi é sempre inacreditável mas tá cada vez melhor né tá cada vez melhor porque a gente tá passando a realmente acreditar e hoje um pouco mais amanhã mais e mais e mais e mais até sentir essa força de ser a gente vai confiando né e eu acho muito interessante sabe Marise porque assim vem alguma coisa chega a informação né e alguma coisa vem pra confirmar aquela informação por exemplo ontem a gente teve a sessão do Equinócio e aí eu recebi a mensagem que era pra eu convidar a Chiara pra participar da sessão comigo e aí ligando pra Chiara a gente se falando ela disse assim olha não fique sim e tal mas eu tô recebendo aquela informação quer que eu participe da sessão com você que maravilhoso tá vendo como é a história dessa informação é isso é disso que se trata e vem e vem é muito engraçado é na hora a gente só precisa confiar que tem essa rede que a gente tá se comunicando o tempo inteiro trabalho já é feito e vem depois só eu recebi uma mensagem do Asta uma mensagem pessoal eu tava aqui fazendo a conexão pra entrar na sessão e aí eu recebi uma mensagem pessoal dele quer dizer pra mim e aí eu gravei a mensagem mas eu entrei nessa sessão debulhada em lágrimas porque a frequência energética foi lá pra cima e aí eu tava muito mobilizada nessa nova frequência passou aí depois a gente vai pro ego será que essa mensagem foi pra mim será que eu entendi errado e tal aí ligo no dia pra uma amiga pra contar pra ela que eu tava indo fazer o curso da frequência de brilho que ela queria que eu fizesse e eu tinha que eu pintado pra ela display adianos né gritadores e tal aí ela me repetiu a mensagem dele e ela disse assim eu tô aqui canalizando pra você eu digo tomou agora você acredita dá pra você acreditar pelo amor de Deus dá pra você acreditar de uma vez por todas sabe o que eu sinto Beth agora é claro cada um no seu tempo mas eu sinto que de tanto exercício tanta prática tanta consciência tá começando a refinar mesmo os padrões né você vê que é a finaleira são detalhes que ainda estavam bem escondidinhos que vem vem na expressão de um detalhe ou de não acreditar ontem mesmo eu também canalizei a mãe Maria no portal dos mestres assentos já não sei se fala assim da Alessandra que é uma nossa senhora que ser é aquele é então não imagina mas foi foi lindo assim ela fez de novo né o resgate que é o que ela anda trabalhando bastante e aí foi uma coisa de louco né e eu vi a cena de tudo acontecer e eu o que que tá isso aí daqui feliz e não sei o que você acredita que eu cheguei em casa e veio é você acha mesmo que aconteceu isso mas eu vi que era uma coisinha assim bem pequenininha perto da confiança que tá sendo construída aí eu parei olhei e na hora eu recebi um pulso senti um pulso eletromagnético vindo assim de aviso assim olhe eu falei eu fujo dali aí a mãe Maria não abrace também esta parte que ainda duvida de si é um pedaço pequeno mas abrace aí eu fui e abracei pra você venha aqui porque você é uma pessoa assim assim antes de contar essa história e foi gostoso porque aí veio aquela coisa deliciosa de alinhamento então é isso que eu vejo a gente estava com muitas ideias soltas aliás fechados em ideias longe de quem nós somos e agora a gente está centralizando essas ideias trazendo pra cá então é isso aqui vamos limpar essa memória não é isso aqui e aí é um trabalho que ele tem o seu caminho extenso aquela coisa que é engraçada é divertida pode ser divertida mas tem memórias que as pessoas resistem muito pra ver que tem a sua certa dificuldade né poxa todos nós mas gente depois que você entende a brincadeira a ciranda você se emociona só hoje acho que eu chorei umas sete vezes assim por coisa de ver o olhar das pessoas e eu que olhar lindo né Alice do nada começou a cantar uma música lá em inglês no elevador e eu chorava e o que está acontecendo comigo de uma felicidade sabe de uma coisa gostosa estourando no peito né falei gente transborda muito de curtir até a sombra do carro que eu estava dirigindo que linda que perfeito falei o que está acontecendo comigo para eu estou admirando a sombra do carro para olha o sol que legal que faz a sombra você não é criança é muito legal gente o amor sempre vale a pena não é que o povo fala ai good vibes positivo não é isso não é dessa forma eu gosto de olhar isso tudo assim como é uma coisa que é nossa né um sentimento que é nosso que a gente ainda não conhece e que pra gente conhecer a gente precisa abrir mão aquele que a gente conhecia por exemplo amor o que é o amor incondicional a gente acha que amor incondicional é aquele amor de mãe não é é o amor romântico não é o amor incondicional é muito mais do que tudo isso só que a gente esqueceu que a gente já viveu isso e que isso está dentro de nós então aos pouquinhos aos pouquinhos a gente vai se abrindo pra reconhecer esse espaço dentro da gente e quando a gente começa a reconhecer a verdadeira paz verdadeiro amor verdadeira alegria a gente se assusta e ai a gente fica assim eu tô ficando doida o que é isso isso não existe né o que é isso que eu tô sentindo e ai a gente quer correr atrás daquele padrão antigo que a gente tinha que deixava a gente desassossegado isso e a gente ainda não se acostumava com sossego no peito é isso mas aos pouquinhos né a gente vai ampliando isso cada dia a gente acessa mais um espaço desse dentro da gente esse amor vai crescendo essa paz vai crescendo essa alegria vai crescendo e a gente não precisa se explicar de onde é que isso vem isso a gente só precisa viver aquilo só vibrar sabe pode falar compartilhar aquilo é isso ai eu vejo linda ontem aconteceu uma coisa engraçada eu tava até contando pra Tati da Califórnia minha chama eu terminei a live acho que era bem tardando assim quase 10 e a Alice tava aqui comigo ela tava cansada já falei não vamos pra casa apesar dela ser noturna ela é super parceira aí a gente foi e eu cheguei e os mentores já né falando ó a gente vai mostrar uma metáfora pra você eu falei tá bom aí eu entrei eu falei vamos lá e meus cachorros começaram a latir quando eu fui colocar a chave eu fui virar tom quebrou né assim quebrou toda a chave lá dentro e Alice cansada e tal ah tudo bem vou procurar um chaveiro eu falei filha eu falei eu vou ter que acelerar ela senão ela vai ficar chorando e a gente começou a brincar de pega-pega eu fui atrás de um chaveiro achei um chaveiro 24 horas em 10 minutos ele tava lá mas aí enquanto tava brincando correndo 10 da noite acordando o prédio porque a Alice ela é ela fala alto gente ela veio pra falar ela fala alto pra ela usa toda a ressonância do corpo ela não usa eu falei nossa eu tenho muito que aprender com você porque eu zero falo alto que maravilhosa e aí os mentores começaram a se comunicar olha pra chave aí eu olhei só tava a parte maiorzinha né porque a outra tava lá dentro enquanto o motoqueiro não chegava eu falei assim agora você não usa mais essa chave eu falei pô eu precisava quebrar minha chave era só me ter me falado falou não olha como você agiu você simplesmente vamos achar a solução porque é só uma chave e tá tudo bem porque já está tudo bem em você a tua casa é você você é a sua própria chave agora você se reconhece como sua própria chave dourada na sabedoria porque eles estão insistindo muito no meu caso tá gente porque cada cada caso é um caos que eu trabalho nos templos com mestre Couture Milanto porque tem essa coisa metafórica é nossa sabe a gente trabalha bem o Paulo Veneziano trabalha muito lá também não só né todos eles trabalham em simbiose né com todas as todas as chamas de sustentação aqui mas tem trabalhos em setores específicos então é eu me vejo sempre lá com um nome cósmico que eles chamam de Rina né alguns falam Rina Rina e ela é uma mestra sensa ela eu sei lá e aí ela sempre tá lá né olhando os códigos de sabedoria trazendo essas codificações através de mim encontrando modulações e formas pra fazer com que as pessoas entendam conforme elas queiram até acender o próprio cerne então é todo um um esquema tão bonito aí eu até falei gente mas não precisava mesmo quebrar a chave que legal e vocês falaram mas é emblemático é importante isso vai ficar gravado na tua mente e foi tão gostoso aquilo tudo sabe o menino veio tão rápido e a gente conversou um menino com uma energia linda que fez a troca ali a gente curtindo e meu marido chegando com uma energia boa também sabe quando as coisas se encaixam e saem da briga de não aceitar o karma mas entender que sempre se tratou de um dharma e ficou girando essa chave no meu peito assim eu me sentindo a própria chave da minha vida né e vendo cada um com a sua chave porque todo mundo tá se experimentando tá se descobrindo e tá modulando essas chaves né universais dentro de si e comecei a olhar meu marido como um bebê a minha filha como um bebê tudo à nossa volta como um bebê como a florzinha e aí ficou esse frescor delicioso né de como cada coisa é do jeito que é é conforme você cada dia mais escolhe ver por esse lado e o segredo é sempre escolher amar né mesmo que você esteja pegando fogo calma vai dar tudo certo a gente vai passar por essas juntas né e a gente percebe né Marisa em cada dia como a gente tem atitudes diferentes comportamentos diferentes pensamentos diferentes a gente sai daqueles padrões antigos exato e age diferente e aí tudo muda é porque se a gente antes tinha um padrão raivoso né briguento e aí acontece alguma coisa a gente já não vai pra briga o outro também que esperava que a gente fosse se desarma porque não tem mais um motivo não tem é todas se modificam é incrível né tudo muda gente tudo muda eu eu lembro que eu era muito medrosa né antes tava nesses padrões de meia acho que todo mundo mas tô falando do meu eu que eu sei que as pessoas vão se identificar e eu tinha medo de me impor tinha medo de fazer as coisas que eu queria fazer mas na verdade eu nem sabia o que eu queria fazer na real né eu ia vivendo e a partir do momento que eu fui chamada na chincha pela mãe Maria numa história bem forte né que ela falou ou você começa a falar ou a gente vai ter que te tirar daqui é sério ela falou você nasceu pra falar então não faça mais isso senão e aí ali eu entendi que não foi de mal é porque ela ela ama muito a gente né ela vem também pra mostrar uma condução mais diretiva quando eu comecei a trazer amor em bancar o que eu precisava viver foi tão natural que as pessoas a minha volta começassem a respeitar porque eu eu vi o quanto aquilo era importante mas de contrapartida a minha energia de emissão inconsciente deu uma trabalhada nela pra sempre fazer uma emissão bem apurada de amor pro outro também sentir um acolhimento e não sentir que tem a posse sabe você não pode fazer isso você não pode e qualquer membro da família ou amigo ou amiga né isso é você quem define como vai ser ou não e é tão libertador você poder falar sem medo nenhum inconsciente ou conscientemente né livre de qualquer coisa é o que vão pensar mas isso importa porque não não importa porque são níveis conscienciais se a pessoa ainda tem um senso de julgamento é porque ela ainda tá acendendo tá voltando a acender a lembrar que está acesa e como que a gente cai nessa então como se eu deixo de me expressar porque o outro vai criticar eu tô caindo naquela mesma frequência então eu não faço o que tem que ser feito eu não acesso a minha expansão porque eu quero agradar aquele que se encontra numa consciência ainda mais apagada por própria escolha porque ele é só luz então olha que aí você começa a fazer umas construções que vão te soltando e você olha com muita ternura mesmo você fez isso você devia puxa não devia não devia fazer isso ai não porque ó eu lembro quando eu trabalhava na tv tinha um diretor que eles passavam um batom muito vermelho na minha boca e aí ele falava ai mas você abre muito a boca ai você abre muito o olho ai você mexe muito a mão ai eu ficava ai eu olho e falo cara me impediu sem eu do meu jeito aquela postura elegante eu não preciso mostrar nada eu só preciso ser eu é maravilhoso mexer as mãos não porque tem estudos que mostram que a pessoa tem um senso de dislexia que mexe ai que se lasque se tem alguma dislexia tá tudo bem ela veio pra me curar então assim não tem tá mas é que os estudos sempre colocam um defeito no que é perfeito tudo é perfeito nós somos perfeitos quando verdadeiros ai engasguei tá não é normal engasgar ou te dar uma espirrada ai desculpa né não teve um cantor que tava no programa da Fátima Bernardes que viralizou que desceu o ranho coitadinho opa desculpa e a galera coitado quem não gripe não cai um ranho gente é normal ou da professora que soltou um pum em aula sabe então assim gente é ser humano tô falando pra gente sair por aí ranhudo soltando pum não é isso mas que são coisas comuns né gente então é é a verdadeira beleza de se estar livre com você mesmo você realmente sendo a tua parça sabe o teu parceiro agora você sabe que eu nunca acreditei que eu fosse falar que linda uma pessoa muito calada sempre fui muito calada eu tinha pavor de palco eu quase perco na faculdade que eu fiz licenciatura em educação artística e tinha tinha uma matéria que era arte cênica e eu tinha que subir ao palco e eu quase perco a matéria né porque eu me recusei a subir ao palco e tal então assim tem várias dessas histórias quando eu fiquei adulta lá com os meus 50 anos eu fui pra uma escola de teatro e subi no palco e os meus filhos foram lá me filmar e eu disse aí filme porque só vai ter essa apresentação foram duas apresentações né da mesma peça se quiser me ver no palco vai ter que ser essa mas assim nunca acreditei que eu fosse falar em público muito menos estar à frente de um projeto que é o Ser das Estrelas né que é a magnífica gratidão eu precisei soltar muitas amarras pra estar aqui hoje falando e me sentir bem falando porque quando eu falo eu falo de dentro eu falo do coração isso assim é um processo que eu precisei ir pra dentro sair de todo esse estereótipo que é colocado né mandar as favas nas opiniões de quem gosta e de quem não gosta e simplesmente ser eu que é isso que você tá falando né é isso quando a gente fala de nós quando a gente fala da nossa essência a gente fala né porque a gente pode se colocar como eu sou eu me coloco como eu sou quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou porque não tem mais impedimento dentro não tem mais impedimento dentro ah eu eu preciso me confortar me comportar conforme a escravidão da ótica do filtro de cada um que isso que loucura é essa cada um que teu karma para tá louca não mas demorou muito gente assim igual a Beth tá falando eu precisei ter a vontade de fazer teatro a vontade de fazer televisão me arriscar fazer programas ao vivo de quatro horas eu tinha um medo e o porquê que eu vibrei tá aqui ai dava dor de barriga e quando eu fui fazer o Mulheres que é um programa grande que era a Cátia Fonseca que fazia na Gazeta agora ela tá na Band eu lembro que a primeira vez quando falaram eu ia no banheiro e eu Deus eu acho que eu não queria isso por que que eu pedi ai por que que eu pedi tô com medo ai tava com medo né do açoite que é feito na internet que era né eu tava aprendendo então como o povo foi cruel então tem três mil comentários ela é horrível ela não sabe falar ela é analfabeta porque eu tava nervosa eu era uma criança aprendendo mas tudo aquilo foi mexendo com esses lugares né Beth que você falou então eu levei muitos anos pra ter confiança naquele lugar né de curar esse lugar e eu sou muito agradecida com cada crítica assim porque eu me valorizei eu me encontrei com cada crítica não que as críticas fossem maravilhosas não foram foram destrutivas eu chorava horas mas era bom porque aí eu via o choro que já existia dentro não foi ninguém que causou não então foi sabe foi uma expansão ai em sete anos e do nada virou uma chá do nada só que não virou a super chave e aí veio agora você tá pronta pra sair daí fazer outro trabalho falei opa agora vamos lá mas é lindo como vem pra gente sair da caixa e ir pra outro lugar e hoje você tá aí com o ser das estrelas que eles estão pedindo uma coisa antes da gente encerrar toda vez que você faz as codificações eles estão mostrando o que que acontece tem um lugar que a confederação galáctica se reúne não só nas nas cidades entreterrenas que tem aqui que eles fazem recarregamento energético magnetismo das das naves enfim mas tem um lugar que eles realmente construíram na atmosfera como se fosse fora da terra com centros direcionadores e aí eu vejo você conectado com o seu superior maravilhosa uma equipe muito grande é grande mesmo vejo uma energia uma mistura né com o azul com o dourado por isso nesse por isso tá e e também um pouquinho violeta e toda vez que você faz essas codificações é você já sabe disso mas só pra abre um portalzão sabe dando vazão como se abrisse as nuvens sabe abrisse o núcleo central da terra e desse vazão de uma nova linguagem reinserção de informação dos planetas já regenerados então assim vai muito longe esse faixo de luz ela é redirecionada por esse pulso eletromagnético direcionador que eles falam eles usam eu tô pegando agora tá essas informações eles usam os buracos negros pra viajar nesse nesse tempo que não é tempo pra trazer esse pulso de volta pra cá então assim não só esses irmãos trabalhando aqui né por nós você também que é desses lugares mas também a própria sabedoria dos planetas já regenerados também em ação fazendo uma emissão e toda a civilização desses planetas Arcturus Pleia de Sirius A, B assim como um balé como uma dança então isso acontece assim agora tá intensificando eles estão fazendo isso várias vezes por dia né você não você faz muito mais vezes do que você possa imaginar o tempo inteiro e você sabe disso mas é importante no racional que a hora que você abre as pessoas estão recebendo o fluxo de informação do trabalho que está sendo feito diariamente 24 horas tá e assim é muita luz é muita luz assim quando vem de lá assim abre demais e brilha com muita força toda a terra por isso que as pessoas estão tendo muitos sintomas e bem rápido tá limpando tá limpando vamos acordar essa é você obrigada por isso não é amor eu trabalho com os portais né é você você sabe que você é uma guardiã né então você traz essas informações de portais específicos né vocês trabalham em grupos mas você é uma guardiã uma das guardiãs dos portais todos eles tem um grupo de guardiãs mas vocês já sabiam também disso mas eles queriam dar esse carinho eu não agradeço é tanto amor você sabe eu me pego assim às vezes dizendo assim ai eu amo tanto vocês eu não sei explicar mas eu amo tanto eu amo tanto vocês eu não sei de que nível em que nível né eu vibro neste momento que eu acesso a esse espaço que eu sei que é meu de amor de amor por esses seres por Sananda por Asta por Oeronashi pelos Pleiadianos Arturianos Sirianos Venusianos eu não sei eu só sei que eu sinto esse amor e eles sabem porque eu expresso isso em palavras né e em pensamentos e em atos e atitudes né sim porque eu estou disponível para ser o canal você já faz tempo e você tem ajudado a instalar esse esse novo comando que vai ser imperado aqui no comando Ashtar não vai mas esse canso carmico vai ser é meu comando né ele é maravilhoso está te saudando te honrando se curvando olhando de um outro lugar eu não vejo ele ele sabe ele também eu sei que meu trabalho o trabalho do ser das estrelas está regido pelo comando Ashtar sim eu hoje já tenho essa clareza antes eu não tinha essa clareza até porque eu acho que eu nem tinha ouvido falar do comando Ashtar mas quando a informação chega ela chega no coração e a gente toma como verdade a gente reconhece sim né então eu não sabia de mestres ascensionados eu não sabia assim falar mas eu nunca tive essa conexão a primeira vez que eu dei uma canalização eu não sabia assinar canalização porque eu não identificava o nome eu não conhecia o nome era estranho para mim é muito maravilhoso sim eles foram chegando e trazendo as informações e trazendo as assinaturas e eu fui conhecendo eles né então assim foi um processo muito experimental mesmo né interno foi um processo que eu fui estudar sobre para então acontecer né aconteceu pra eu poder tomar conhecimento dessas coisas todas então muita coisa eu sei intuitivamente né quando eles chegam que eles dão as organizações que eles assinam é tudo muito intuitivo porque eu não eu não direciono quem vai falar é a melhor coisa que você faz eu me coloco à disposição me abro como canal e a mensagem chega e a assinatura chega e pronto o badge entrega o hashtag tá mostrando você na sua versão ali né do superior o trabalho com a equipe toda né é muito bonito porque assim eles estão com essa grade magnética que eles estão falando né de cristalização o que que acontece eles estão eles vão com lógico junto com umas naves com um campo como que eu posso chamar isso um pulso eletromagnético que eles falam né eles estão reestruturando toda a base planetária né por isso que tá tão acelerado e esse e essa reestruturação ela é feita minuciosamente sabe eles e aí eu vejo o seu aspecto trabalhando lado a lado lá com com ashtach né trabalhando em cada aspecto eles estudam veem o que que dá pra vocês estudam analisam o campo né atmosférico porque não é de uma vez só vocês vão estruturando grupos em grupos e vocês estão fazendo isso há muito tempo né por isso que até o eixo da terra tudo começou a acelerar dessa forma justamente por conta dessas mudanças que vocês estão fazendo gradativamente então eles vão lá reestruturam e vão reestruturando outra parte e já tá uma boa parte reestruturada e você faz parte dessa reestruturação onde o o sistema da terra é vai ser a mais pura influência amorosa e não na na desavença ou nas ilusões ou vai operar com uma vibração mais alta e vocês estão aumentando esse tom é igual aumentar o volume sabe eu vejo a energia vocês giram na grade magnética muito bonitinho do jeito que vocês fazem sabe assim e aí sobe eles vão devagarinho sabe em algumas situações por causa do amor né sempre por causa do amor e do tempo que o outro tem mas todos estão sendo acionados de uma certa forma isso é bem legal é bem bonito e ele quis dar esse carinho aqui de validação gratidão porque assim conscientemente aqui eu não tenho essa referência porque eu não me recordo eu durmo pesadamente e eu sei que antes de dormir eu me entrego para o trabalho e eu sei que eu estou trabalhando e eu tudo bem mas assim exatamente o que eu fiz eu não tenho memória nessa nessa cacholinha aqui mas eles não estão me deixando né porque senão cansa demais imagina você já trabalha um monte aqui e aí essa noite a mãe Maria que avisou você ainda quer lembrar o que você está fazendo a noite de vez em quando você vai lembrar mas para descansa corpo aí fica no inconsciente coletivo que a gente está limpando fica aí mas é é melhor não lembrar vamos viver aqui a gente tem que viver aqui porque a gente já está lá e está tudo certo né é isso eu não estou muito não eu estou de novo que delícia eu escuto eu recebo muita mensagem das pessoas querendo muito ver e tal e por isso que eu falo ah gente queira ver aqui né queira ver em amor aqui que já é tudo que você precisa mais nada o resto vai ser tão natural sabe ah não consigo ver algumas coisas aqui dentro falta falta prática dessa visão tão natural em você é só isso é desacelerar e parar faz parte do fogo né é isso as cobranças e auto cobranças eu preciso ver eu preciso perceber eu preciso sentir eu preciso eu preciso eu preciso a gente não precisa a gente só precisa ir pra dentro viver o amor a paz a alegria a harmonia eu sei que o que eu tenho clareza pra mim é que o meu trabalho é trazer essa clareza pras pessoas que o processo é interno e que é acessando a paz o amor a alegria a harmonia que a gente faz o caminho então isso pra mim é assim claro feito água verdade fora isso então assim o meu trabalho não é trazer informação técnica não é trazer informação elucidativa sabe a nave vem quando quando é que vem quem é que vem quem vai descer quem não vai descer o meu trabalho não é esse o meu trabalho é levar as pessoas pra o interno acessar os seus espaços de paz de harmonia de felicidade de harmonia então assim é isso que eu faço é isso que eu faço linda maravilhosa gente muito mas muito obrigada foi incrível obrigada você obrigada a todos vocês a estar a Amanda todo mundo todo mundo se eu falar todo mundo que apareceu meu Deus todo mundo todo mundo no amor obrigada de verdade obrigada a cada um que tá aqui todo mundo a terra toda obrigada gente por sua disponibilidade por sua amorosidade por essa irmandade por trazer as mensagens a clareza do que eles já podem me colocar pra que eu tenha mais clareza do meu processo gratidão a todos esses seres lindos maravilhosos que estão aqui com a gente que são de imensa contribuição porque estão mudando esses padrões isso faz toda a diferença cada ser que desperta tem que dar mais um passo em direção a si mesmo modifica tudo tudo então minha gratidão imensa e até a próxima né Marisa até a próxima quando você quiser você me chama que até agora a gente tá mas eles estão dizendo não vai ser só de duas nossa e pra entrar aqui nós fizemos o ano 3 e aí depois nós marcamos outra você não conseguiu agora marcamos outra que o maridão ficou doente é nós fui no hospital até aquele dia não deu mas vai dar certo já tá dando já tá sendo feito já tá acontecendo né eu tô tranquila eu sei na hora alguém colocou a ideia que parece eu chorona sou chorona que delícia tão bom chorar toda vez que entro nessa frequência não tem que segurar ah eu vou roncar alto hoje tão relaxada que eu tô vou roncar eu vejo assim como se a gente recebe uma determinada frequência essa frequência ela é alta pra o que a gente tá acostumado o nosso corpo tá acostumado então a gente chora né por aquela frequência que é muito alta aí a gente vai acostumando aquela frequência porque a nossa frequência pessoal vai aumentando vai e aí a gente vai recebendo frequências mais altas mais altas mais altas e aí a gente vai sutilizando o nosso corpo toda a densidade vai sendo transmutada isso então vamos lá senão a gente tá conversando chega vão dormir gratidão agora é só beijo a gente se vê na nave de noite vamos vamos subir gratidão gratidão